Lembranças Sorrisos, histórias Motivos pra te adorar Motivos pra te adorar És o mesmo, ontem e hoje E sempre será, eternamente Motivos pra te adorar Motivos pra te adorar Tu é digno de louvor Eu te exalto, meu Senhor Com meu melhor te vendirei Aceita-me oferta de amor Aleluia Porto do que tu és Aleluia Porto do que tu és Aleluia Porto do que tu és Aleluia Eu te adorar Eu te adorar Em dia de viver E te adorar Lembranças Memórias Sorrisos Histórias Motivos pra te adorar Montivos pra te adorar És o meu mundo e hoje, sempre e será, eternamente, motivos pra te adorar, motivos pra te adorar. Só tu és digno de louvor, eu te exalto, meu Senhor, como eu melhor te pedirei, aceita o meu pé, dá-te amor. Aleluia, com tudo que tu vai te adorar, motivos pra te adorar, motivos pra te adorar, motivos pra te adorar. Atencia de me ver e te adorar, motivos pra te adorar, motivos pra te adorar. Atencia de me ver e 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 te adorar.